Rede Economia Etiqueta amarela é na Rede Economia Peito de frango R$ 5,99 Carne seca PA R$ 15,99 Mussarela R$ 14,98 Cleybon 500g R$ 2,95 Nectar da fruta R$ 2,99 Leite em pó Glória Lata R$ 8,99 Açúcar Guarani R$ 2,49 Farinha de trigo 3 coroas R$ 1,89 Quinta do Cais R$ 6,99 Papel Gênico Paloma Pag 15 Leve R$ 16,00 R$ 7,98 Rede Economia R$ 5,99